E há 10 meses, mães e pais vivem um dilema por causa do novo coronavírus. Os filhos em casa e aulas online. As aulas vão ser retomadas nas escolas particulares e públicas. Nós convidamos duas mães, que são parte de um grupo, na verdade, a favor do retorno das aulas presenciais com as medidas sanitárias adequadas. E aí, assim, de uma certa forma, o que a gente quer dessas mães? Que elas nos deem a opinião delas a respeito deste assunto. Se elas acham, se elas são a favores ou não sobre esse aspecto. Muito bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bem-vinda. Obrigada. Estamos vivendo um momento difícil. Sabemos dos direitos e sabemos dos deveres, né? Sim. E uma das coisas que nos chama mais atenção é que cada dia que passa relacionado às aulas, sempre tem um motivo para dizer não voltar às aulas presenciais. E o que a gente tem observado também nos últimos tempos, né? O que a gente tem, de uma certa forma, o que tem nos chamado a atenção é que praticamente quase tudo voltou. Tudo. Tudo voltou. Voltou restaurantes lotados desde o ano novo, Natal, enfim. Até mesmo antes de 2021. Sim. Podemos dizer que em 2020 já tinha voltado praticamente tudo. Tudo. Natal e ano novo, restaurantes extremamente lotados. Muitas pessoas usando máscara e muitas não usando máscara, porque dentro do restaurante é quase difícil você ver pessoas só tirando a máscara no momento que vão se alimentar. Geralmente elas tiram e não colocam mais. Crianças por toda parte. Crianças por todas as partes. E algo que nos chama bastante atenção é que nada contra. Eu quero que as pessoas entendam que o que nós estamos falando aqui é para que as autoridades, para que as pessoas possam ter consciência do que está acontecendo. Sim. Nós não estamos dando uma opinião nem negativa, ao mesmo tempo a nossa intenção é que essas opiniões, é que o que nos é dado como direito, a gente possa realmente de forma democrática dizer o que nós estamos vendo, o que as mães estão vendo, o que a população está vendo e que parece que uma boa parte não está usando máscara aqui, mas aqui. A impressão que a gente tem é que a máscara é para não enxergar, não é para falar, não é para se proteger de algo, mas nós sabemos que uma boa parte das crianças não precisam usar máscara. Sim. De 0 a 5 anos. Na verdade, de acordo com a OMS, de 0 a 5 anos e 11 meses, ou seja, em tese até 6 anos. Então, até os 6 anos completos, essas crianças não deveriam usar máscaras. A OMS tem essa orientação por conta dos menorzinhos risco de sufocamento e dos um pouquinho maiores, que não tem tanto risco de sufocamento, mas porque a máscara incomoda. Então, as mãozinhas sujas vão ao rosto toda hora, ao passo que se estivessem sem as máscaras, essas mãozinhas não estariam no rosto. Acaba que a máscara passa a ser um item até de maior contágio por conta disso, das mãozinhas irem ao rosto. Mamãe, eu queria que você pudesse explicar para quem a gente está em casa qual a sua profissão, mamãe, mamãe de quem, para que as pessoas pudessem entender que a gente trouxe mães, mães profissionais, mães do dia a dia, mães que querem o melhor para os seus filhos. Vanda, o meu nome é Hilara Madeira, sou servidora pública federal. Eu tenho três filhos, eu tenho um menino de nove anos e duas menininhas de cinco anos e eu sou servidora do TRT. Então, eu trabalho já em home office há algum tempo, adequar a minha rotina às crianças em casa talvez tenha sido um pouco menos difícil do que para a maioria das mães, porque eu já tinha essa rotina de trabalho em casa, mas mesmo assim, o que a gente percebeu e que desencadeou esse movimento foi a dificuldade das crianças em se adaptarem a isso, principalmente os menorzinhos. Eles não se concentram em ficar na tela muito tempo, eles reclamam, eles querem ver os amigos e a gente recebeu, a Ana Paula também junto comigo, no movimento, diversos depoimentos de mães de toda sorte de transtorno que você imaginava. Principalmente mães que têm filhos autistas, né, aonde tem os relatos... Beste de atenção. Sim, e eles estavam sofrendo muito, aonde alguns estavam até se automutilando por falta de socialização, né, então eu e Hilara, a gente encabeçou esse movimento buscando um direito de escolha, porque como você falou, já que tudo estava aberto, a gente como mãe queria ter o direito de escolha de mandar ou não para a escola. Então assim, a gente vem lutando, né, não é fácil, não é fácil porque a gente também teve muitas opiniões ao contrário de algumas mães, mas a gente entende que também existe uma falta de informação por ser tudo novo, o medo delas, né, mas graças a Deus já nesse finalzinho a gente tá aí adquirindo essa vitória. Esse entendimento, né, Ana Paula, eu queria que você também falasse, mãe, sua profissão. Bom, eu sou a Ana Paula, eu sou empresária, né, ultimamente eu estou em casa cuidando do meu filho, do João Marcelo, que vai fazer agora 4 anos, dia 1º de fevereiro, né, e a gente entrou nessa luta porque você sabe que não é fácil se expor dessa maneira, né, mas esse é o nosso papel. É um amor verdadeiro, né, mães? É. Porque assim, o que as pessoas precisam entender, que eu também sou mãe de um filho de quase 11 anos, sou mãe de um filho de quase 22, pra o Renato terminar a faculdade dele online, beleza. Mas pra o Bruno, de 10 anos, eu que sempre fui uma mulher independente, autônoma, mas ao mesmo tempo também tem algumas empresas que eu sou obrigada a estar presencialmente. Assim como em 2020, muitas mães não puderam se afastar dos seus empregos. Exatamente. E aí vem aquela história, o ano passado, beleza, mas e esse ano de 2021? De novo. Será que a empresa que você trabalha aceita você ficar em casa cuidando só do teu filho? Será? Não. Porque assim, o que nós estamos vendo? Me desculpe nada contra, até porque a gente tem bandas, cantores, uma maioria dentro do estado do Piauí que precisa ser lembrado, valorizado e que tem que crescer aqui dentro. Bandas e mais bandas vindo de fora, de outros estados, tocar aqui, fazer festa aqui. Cadê a preocupação de não deixar que isso aconteça? Cadê? Agora, a dificuldade de um filho seu que vai estar com todo o protocolo de segurança, afastado um do outro, mesmo que aconteça uma ligação, pra quem é que vai a vacina primeiro? Não, só a vacina. Vai pra uma pessoa da terceira idade, pra quem vai a vacina? Pra aquelas pessoas que tem mais contato direto com as pessoas que estão sofrendo com o Covid, que são os médicos, são os enfermeiros, os professores, provavelmente, porque vão estar ligados aos nossos filhos. Os profissionais de educação, na verdade, o Ministério da Saúde até corrigiu, porque tinham professores e trocaram por profissionais de educação pra abranger toda a comunidade escolar no plano de vacinação. Então, assim, o que nós queremos não é bater de frente com o que nós estamos sabendo que não é brincadeira. O que precisa é ter uma consciência. Em julho de 2020, mães, eu presenciei vários pontos com festa. Com festa. Sim. Enquanto eu, você e todos nós estávamos em casa presos. Sim. Ninguém está dizendo que é contra. Ao contrário, o que a gente quer é saúde. Claro. Então, rapidamente, está chegando a vacina. Então, assim, a nossa preocupação é o que é de direito e o que não é de direito nosso. Por exemplo, o que as mães estão querendo aqui é entender se elas têm ou não direito. Porque, a partir do momento, nós passamos o ano inteiro pagando escolas. Sim. Sem os nossos filhos marcarem presença em sala de aula. Sim. Concordo plenamente. A aula online não dá pra todo mundo. Não. Infelizmente, não dá. Não venha com esse novo normal, não. Que esse normal aí pra determinadas crianças não combina. E a questão, principalmente das crianças que estudam em colégios públicos, essa realidade não chegou até a elas, né? Verdade. E o movimento também, ele não luta, eu quero deixar bem claro, só pelas escolas particulares. O movimento, ele luta também pela educação e pela escola pública. Verdade. A gente começou como mães de escolas particulares, né? Nós duas, nossos filhos. Quando começou? É, começou, assim, ainda mais ou menos em setembro, acho que, se não me engano, em setembro, COI deu um parecer sugerindo que as aulas presenciais só retomassem em agosto de 21. Quando eu li isso, eu falei, não, aí já é demais. Porque estavam previstas pra retomarem no dia 22 de setembro de 2020. E aí não retomaram. E aí vieram com essa de agosto de 21. E aí eu não me conformei, liguei pra escola e que a gente tinha que fazer alguma coisa. E a Ana Paula também ligava pra escola e dizia que tinha que fazer alguma coisa. E a escola pegou e disse assim, fale com ela. Juntou a gente e a gente começou, vamos fazer, vamos fazer. E a gente criou o Instagram. Aí a Ilara entrou em contato comigo, né? E eu disse, olha, estou muito revoltada porque a gente tá vendo a situação. Todo mundo em todos os ambientes. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Menos na escola. A educação tem que ficar pra trás. Se é a única, se é o único, eu já digo, patrimônio que nós temos para as nossas vidas e para o futuro dos nossos filhos, que realmente pode trazer um futuro melhor pra todos nós. Sem educação nós não somos nada. Primeiro a gente montou um grupo no Instagram. No WhatsApp. Foi no WhatsApp. Ele... Lotou. Eu acredito. Em poucos minutos não tinha mais vago pras pessoas entrarem. Eu falei, vamos abrir a página no Instagram. Foi. Aí abrimos a página no Instagram. Hoje já tem mais de 3 mil seguidores. E aí começaram as pessoas. Houve, né? No começo, muitas pessoas com depoimentos ruins, batendo forte. Mas é normal em Deus. Nem Jesus agradeceu. É, exato. Bateram muito forte no começo. Bateram muito forte. Mas a gente segurou as pontas, principalmente a cada depoimento que a gente recebia. De que o meu filho tá assim, eu preciso que volte. E, sobretudo, as mães de baixa renda. Sabe, Vanusa? Muitas dizendo pra gente que a criança tava de 7, 8, 9 anos sozinha em casa. Porque ela tinha que voltar a trabalhar. Que o outro que era menorzinho, a mãe dizendo, eu entrego a metade do meu salário pra minha vizinha olhar meu filho pra eu poder trabalhar. Porque a metade do meu salário é melhor do que nenhum. E, assim, a gente foi vendo que a necessidade de lutar pelas escolas públicas era imensa. Imensa, imensa. Quer dizer, na verdade, vocês tiveram compaixão. Vocês começaram como mães de filhos de escolas particulares, mas puderam entender que lá existiam mães clamando para esse apoio. Porque, gente, não adianta. Vamos ser sinceros. O brasileiro ainda tem um certo cuidado ao querer chamar a atenção de algo que é nosso. É pra gente. Infelizmente, a gente... Infelizmente, ainda existe isso. E a gente não pode calar, não. Nós somos mulheres guerreiras, mulheres de lutas. Porque, assim, as mulheres que estão aqui têm que trabalhar em casa. Tem que trabalhar fora. E em casa, pra trabalhar, muitas vezes não dá certo. Em algum momento, você não vai ser simpática com o seu filho. Em algum momento, você não vai tratar seu filho. Ô, meu filhinho, vamos parar de demagogia. Tem momentos que a gente perde a paciência. Não, agora não dá. Nesse momento, não dá. E, automaticamente, você tá criando trauma naquela criança. E até porque a gente sabe que Teresina já não oferece muito para nossas crianças em termos de lazer. Você sabe disso. Tudo é pago. Tudo é pago. Caro. Caro. A gente vai num shopping. É só o que tem pra eles. Um shopping. Não temos pracinhas. Não temos outros lugares. Até porque o nosso clima dificulta muito isso. Dificulta muito isso. Então, é bem complicado. É um alerta. Sim. É um alerta. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo comercial agora, Lorena? Ou a gente pode colocar o WhatsApp? Podemos colocar o WhatsApp? Podemos? Vamos pro intervalo? Olha, nós vamos pro intervalo, mas logo depois do intervalo, eu quero a sua participação no WhatsApp. Eu quero a sua participação no WhatsApp. Você é mãe também, não fique calada. O que nós queremos é que você participe. Esse ano de 2021, vamos ficar novamente sem os filhos terem aula? Eu vou ser sincera. Já estamos com dois anos dentro de um. Nossos filhos pequenos vão fazer supletivo. Vão fazer supletivo. Meio ano pra uma série, meio ano pra outra. E se esse ano passar em branco, não sei nem o que dizer. Então, nesse exato momento, a gente quer a sua participação. Precisamos unidas chegar aos nossos direitos. Na verdade, gente, essas meninas, que eu digo assim, são duas lindas meninas que estão aqui, duas mães, elas acabaram chegando num mundo que nem elas imaginavam chegar. Das mães que encontram dificuldades, não só de dar assistência aos seus filhos em casa, mas também de não terem condições, muitas vezes, de ter uma pessoa pra ficar com eles em casa. Problemas psicológicos destas mães, dos próprios filhos. E algo que a gente estava conversando agora há pouco. Muitas destas crianças não vão querer mais voltar pra sala de aula. Não vão conseguir mais voltar pra sala de aula. E isso é muito sério, né, meninas? Sim, claro. Isso é muito sério. Vamos colocar aqui o WhatsApp pra ver se já tem mãe aqui. Bom dia. Eu acho que o bom é ter aulas, no caso, presenciais. Todos os dias, seguindo os cuidados corretos, pois os nossos filhos precisam. Coloque mais mensagens aí. O que tem de mãe clamando não está inscrito no gibi. Qual é a preocupação maior? É porque a gente está vendo tudo funcionando. Não tenho, é como eu disse, não tenho nada contra festas que querem fazer de fora pra cá. Mas, gente, vamos ser sinceros. Como é que pode? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Vanousa, a manifestação dessa mãe anterior, ela deve estar se referindo ao fato de que o decreto prevê que o ensino fundamental seja híbrido obrigatoriamente. Então, que as crianças não irão pra escola todos os dias. Irão em algumas escolas dias alternados, em outras semanas alternadas, conforme a programação de cada escola. Então, ela deve estar se referindo a isso, quando ela diz que deve ir todos os dias. E outra coisa, gente, que chama a atenção da gente que é mãe. Na verdade, ainda vai existir uma culpa. Daqui a pouco, nem presencial de jeito nenhum. Porque, na verdade, a gente vê muita coisa acontecendo e, sinceramente, está tudo muito camuflado. Por exemplo, me desculpe, as eleições... Em nenhum momento ninguém mediu minha febre, irmão. Não. Alguém teve aqui a febre medida? Não, não. Não, né? Eu não tive. Você teve? Nenhum tipo de cobrança. Todo mundo entrava à vontade, votava, saia. Desculpa a realidade. A outra situação, Natal e Ano Novo, você entrava com a máscara, saia outra coisa. Tem gente que anda com máscara aí, que respeite a máscara. É 24 horas com a mesma máscara. Então, assim, a gente não entende direito como é que funciona isso. Não importa essa sua máscara, desculpe a sincera forma de me comunicar com vocês. Não tem problema se a sua máscara está totalmente suja, imunda. Esteja de máscara. Então, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Pessoa nenhuma está imune e nem a Covid tem cor. Então, pode estar em qualquer lugar. Não vou mandar. É um direito seu, mãe. É. E o nosso movimento sempre pregou por isso. E é isso que nós precisamos passar pra quem tá em casa. É isso que o nosso movimento sempre defende. É o nosso direito de escolha. Eu, como mãe, eu tenho o direito de escolha de mandar meu filho pra escola. E a mãe também tem o direito de não mandar. A gente prega por isso. Pelo direito de escolha. De ter a educação presencial ou não. Sim. Porque, assim, o que vai acontecer? O que pode acontecer? As escolas estarão preparadas pra isso? Por exemplo, a escola particular. Se ela tiver dois, três alunos, ela vai querer funcionar com dois, três alunos em sala? É. Assim, as escolas particulares vieram ao longo do ano de 2020 fazendo pesquisas sistemáticas com relação a esse desejo da volta das aulas presenciais. Que no início, mais ou menos em maio, era bem baixo. Era tipo 30% que iriam voltar. Hoje, a resposta a essas perguntas já é bem diferente. Sim. E em novembro, a última pesquisa que a escola dos meus filhos fez, já tinha 70% querendo voltar em novembro. Hoje, voltaram com 80%. 80% já desejavam o retorno presencial. Então, a gente notou isso. Que no começo, como é natural, todo mundo tinha muito medo. E que à medida que as pessoas vão estudando, vão se esclarecendo, vão verificando que nos outros países as escolas não aumentaram o índice de contaminação e o fechamento não reduziu. Que a escola é um ambiente seguro. Que as crianças se contaminam menos na escola do que dentro de casa. Porque dentro de casa elas se contaminam até mais. Porque vem o pai, vem a mãe, vem a funcionária, vem não sei quem. E se explica essa questão desse novo, dessa nova onda? Até o delivery. Quem vai lá pra tua casa, levar seu alimento, levar a sacola. As crianças estão fechadas, estavam fechadas e tá surgindo uma nova onda, né? Então, as crianças... Então, as crianças realmente não são esse agente tão contaminado ao potencial como se no começo, como no começo se imaginou. Olha aqui, Vanusa, bom dia. Estou feliz demais com o retorno das aulas. Os meus filhos foram muito prejudicados. O meu mais velho está obeso. Aumentou 9 quilos. Ansioso. Não sai do videogame. Estou muito feliz com o retorno deles às aulas na próxima semana. Pronto, mãe. A gente estava agora há pouco falando a respeito desse assunto. Sim. Videogame. O único lazer de uma boa parte dos filhos. Não é verdade? Sim. Videogame, celular, televisão, computador, telas em geral. Muitas crianças estão sofrendo com o problema de visão. É, e muitas crianças estão sofrendo com a dependência desses... E muitos vão sofrer e nós mães também vamos passar por um momento difícil porque já foi difícil ter um ano inteiro nessas condições e quando eles voltarem vai ser um outro problema que nós vamos enfrentar. Porque eles vão ter aqueles momentos que eles vão ficar nervosos porque não estarão com os celulares em mão e precisamos realmente resolver essa situação, né? A gente precisa. Não vou mandar meus filhos para a escola ainda. Eles não tiveram Covid e tenho medo das complicações. Me chamo Luiz. Luiz, é muito justo o seu receio, né? Justamente por isso que a gente sempre defendeu o retorno de forma facultativa. Os pais que não tiverem medo ou que as crianças já tiverem tido Covid ou que não tem grupo de risco em casa ou que julgam que o risco do Covid seja menor do que o risco de traumas psicológicos e sociais, podem mandar. Aqueles que acham que se adaptaram bem à rotina da aula online, que tem pessoas de grupo de risco em casa, que a própria criança é do grupo de risco, não mande. A gente sempre diz assim, escolha e ouça o seu coração. Mas a gente precisa de escolha. Isso, o coração de mãe, ele é capaz de definir isso. Então, assim, escolha e tome sua decisão de forma tranquila. Mande se quiser, não mande se não quiser ou se não puder ou se não concordar. Isso, o que nós na verdade queremos é que exista o lá e o cá. Isso. Exista o lá e o cá. Porque o que que acontece? Essa aula, ela vai ser online e ao mesmo tempo. Se você estiver em casa, beleza. Mas o seu filho quer estar presencial. O movimento luta justamente por isso. Mãe, me fala desse movimento, desse encontro de vocês ontem. Como foi? Então, ontem foi uma manifestação do nosso movimento. Foi chamado Abraça a Sua Escola. Foi uma tentativa de mostrar para a sociedade e para os governantes, principalmente, que as mães, os pais, as crianças, os professores, todo o corpo escolar, as escolas em si, estão todos unidos em prol da educação. O presencial, ele é essencial. E a gente preza por isso, o direito de escolher e que a escola seja realmente considerada uma atividade essencial. A gente tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa em tramitação nesse sentido. E é isso. A gente quis mostrar que a gente acredita, confia e está junto com a nossa escola pelo bem dos nossos filhos. Não aprova aulas presenciais. Tenho dois filhos, Gabriela e Gabriel. Estou ensinando meus filhos em casa. É difícil, mas eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Pronto. Pronto. Palavra-chave. Vamos parar aqui e vamos dar continuidade. Mamãe, nós seres humanos, nós somos, nós cuidamos das nossas crias. Então, quando você tem condições de cuidar dessas crias da forma como você deseja e pode, maravilha. Gostei muito do que a mãe colocou aqui, que no caso dela, ótimo. Mas aí vamos fazer de conta que você não aprova aulas presenciais, no caso. Porque você tem dois filhos e não tem condição de ensinar e trabalha fora. Será que o pensamento seria esse? Aí vem a outra história dela. Porque trabalho no sítio e não tenho nenhum problema com não presenciais. Lamento muito pelas mães que trabalham e não podem acompanhar seus filhos. Então, é aquela história. De onde vem a compaixão? Não tô dizendo que a mamãe esteja errada. Ela tá certa. É como as nossas mães disseram. Se ela pode, ótimo. Mas a gente tem que ver a situação dos dois lados. Do lado de fora e do lado de dentro. E a mamãe que não tem condição, ela vai deixar o filho em que situação? Então, essa criança vai ficar sem educação? Essa criança pode ter problema emocional? Essa mãe que não tem condições de ensinar? Me desculpe a palavra grosseira. Não tô nem aí, né? Cada um é cada um. Aí é que tá o problema. Não é. Educação é sim coletividade. Educação não é o meu filho ter e o seu não ter. Todos têm que ter. E o que essas mães querem aqui, o que uma boa parte das mães querem, é a liberdade de ter a presencial e obviamente ter online. E você escolhe. Mas o que fica complicado é ter só online. Não é isso, mãe? E também ter só o presencial, Vanusa. E só o presencial. As duas opções. Porque nesse primeiro momento, ou pelo menos já não é mais o primeiro momento, mas nesse momento a gente tem que respeitar. É defender os dois lados. Na verdade, a palavra-chave é respeito. É respeitar quem precisa da escola. Respeitar quem quer a escola ou quem precisa dela por N razões. E também respeitar quem não quer. É verdade. É isso, mamãe. Nesse momento o que a gente precisa é passar a informação de que você, mãe, não está errada. Mas você tem condições de estar com o seu filho, cuidando dele, do estudo dele. Isso é lindo. Ah, se todas as mães pudessem fazer isso. Mas uma boa parte não tem condições. Ou morre de fome ou fica em casa ensinando o filho. Tem mãe que está nessa situação. Bom dia, sou Antônia. Não concordo a volta às aulas presenciais porque tive duas perdas no ano passado pelo Covid-19. Eu acho que o que está faltando nesse exato momento é que a gente mostre as verdades dos fatos. Eu acho que o que está precisando é a gente tirar algumas fotos de situações dentro da nossa capital teresina para mostrar para a sociedade. Shoppings, mercados, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa fazer algo. Porque senão a gente pira, né? Então assim, a gente sabe que se tiver que parar, para tudo. Mas para tudo mesmo. Não só a escola. Não só a escola. É isso que as pessoas não estão entendendo. É para parar? Pois para tudo. Bota todo mundo dentro de casa. Vamos esperar essa doença passar. Ninguém trabalha, ninguém vai para a festa, ninguém vai para restaurante, ninguém vai passear em praça, ninguém vai passear em shopping. Praias. Ninguém vai para as praias, ninguém viaja. Vamos ficar todo mundo dentro de casa. Vamos parar tudo, né? Bom dia, sou Antônia. Pronto, ela falou isso aqui, foi a mesma que falou. Então assim, o que nós queremos é que as pessoas tenham consciência. Agora, recentemente mesmo, no dia 1º de janeiro, o que aconteceu no dia 1º de janeiro? Foi a chegada dos novos políticos. Eu queria muito que alguém tivesse tirado fotos. Em todas as cidades do estado do Piauí. Mas tem no Instagram, é só você procurar, tem... E as campanhas eleitorais, em outubro ainda. Então assim, 2020 ainda, gente, consciência. O que está faltando mesmo é consciência e enxergar com os olhos da verdade. Se é para parar, para tudo, não só a educação. O que acontece muito também, Vânia, é a falta de informação. Muitas mães, ou pais, enfim, entravam no Instagram e diziam assim, só vou mandar meu filho quando tiver vacina. Eu falei, mas não tem vacina para criança agora, sabe? Por enquanto, não tem, eles não vão ser vacinados justamente porque eles não são público-alvo. Eles não tem, eles não pegam tanto, eles não se contaminam tanto e não adoecem tanto. Então... Então eu queria, mães, agradecer pela presença de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para quem está em casa e ainda não entendeu o que na verdade esse projeto, na verdade projeto não. Já essa luta que está aí sendo mobilizada por vocês, juntamente com outras mães, pudesse passar de alívio para essas mães. Ninguém está dizendo que é para você não ter aula online, seu filho não ter aula online, ou ficar só presencial. Na verdade, o que todas as mães querem é a educação de volta para os nossos filhos. Não é isso, mães? É, a gente queria dizer para todas as mães, as que apoiam o movimento e as que não apoiam, que pensem sempre com empatia, que olhem o lugar do outro. Se você consegue ficar em casa, se você pode, se você tem condições, se você tem medo, ok, lembre daquela família que não tem, que não tem condições de acompanhar seus filhos em casa, que não podem ficar ou que mesmo que possam, as crianças não querem. Elas estão com a demanda psicológica e social muito grande e os pais precisam levar para a escola para sanar isso. Então, assim, a palavra é respeito e faça a sua escolha, ouça o seu coração, leve ou não para a escola conforme as suas convicções, mas não interfira e nem julgue o outro que pense diferente de você. E tome muito cuidado com as opiniões alheias, né? Porque às vezes você menos ouve o teu coração e ouve mais o outro. A gente diz também que o movimento luta por esse direito também, daqueles que não querem levar seu filho para a escola, o direito de escolha. Pronto, vocês querem isso? Isso, direito de escolha. Meninas, muito obrigada, tá? Obrigada. Que Deus nos abençoe nesse ano de 2021.